Bem-vindos ao Pinheiros TV. Eu sou a Carol. E eu sou o Thiago. E o Pinheiros TV está no ar. A gente estava meio sumido, mas a gente voltou e, como vocês sabem, a gente adora dar dica para vocês. É isso aí. E dessa vez vai ser uma dica de leitura no quadro Dica de Leitura. Vamos ver o que a Letícia preparou para a gente? Vamos lá? Roda aí. Bem-vindo a mais um Dica de Leitura e hoje nós vamos falar do Exercita-te na Piedade, do Jerry Briggs. É um livro posterior ao Em Busca da Santidade, que é um best-seller do autor. Esse livro busca demonstrar o que é a devoção para um cristão. Por que a prática da devoção é importante para você buscar e exercitar a sua piedade? Jerry Briggs vai definir a devoção sobre três pés. O amor, o temor e o desejo. E através desses três você vai conseguir praticar a sua piedade de forma mais rotineira e de forma mais natural. Eu espero que você consiga ser uma pessoa mais piedosa com a leitura desse livro. Tchau, tchau. Bom, é isso aí. Nossa dica de hoje foi Exercita-te na Piedade, de Jerry Briggs. No dia 31 de agosto vai rolar a comemoração dos 160 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa comemoração vai ocorrer aqui na nossa igreja, na Avenida Nações Unidas, 6151. E é isso aí. Você não pode perder e ter a participação do reverendo Roberto Brasileiro e também do coral de adultos e crianças. Não perca. É isso aí. Anotem a data. Bom, Carol, eu quero saber se a gente tem mais algum recado para dar para o pessoal. A gente tem e é muito importante. Anota. Nos dias 7 e 8 de setembro vai acontecer o Encontro de Jovens com Cristo. Mas é um acampamento? Não, Tiago, não é um acampamento. Na verdade é um evento. Mas é um lavagem cerebral, assim? Não, não é nada disso. Na verdade... Você já fez o EJC? Eu já fiz, Tiago. Deixa eu contar para o pessoal o que é. Eu também já fiz. Na verdade, gente, o EJC é um encontro que pode mudar a sua vida. Bom, gente, desculpa. Eu não posso falar muita coisa. E sabe como que é, né? Às vezes fala mais do que deve, então, né? É. Eu só sei que você não pode perder essa oportunidade. Por isso, não deixe de se inscrever no site e fazer a sua inscrição. É isso aí. Não perca. É muito importante para você. Bom, gente, o nosso programa está chegando ao fim. Mas espera aí, Carol. Está faltando coisa aí, hein? Ah, você achou que eu ia terminar o programa sem dica de música? Ah, bom. Achei que você ia fazer isso. Lógico que não. É o nosso quadro... Dá o play. Dá o play. Sejam muito mais que bem-vindos de volta. Vocês estavam com saudades de dicas de música de qualidade? Então vamos lá. Dá o play. A nossa super dica de hoje é a música Deus Meu, do Israel Subirá, em parceria com Marcos Almeida. Na letra dessa canção, assim como em Salmos 39,5, que diz que a duração da nossa vida é quase nada diante de Deus e que não passamos de um breve sopro, é reconhecido a brevidade e insignificância da vida humana, sem a graciosa redenção do Deus vivo. O que nos fará feliz se não obedecer Sua vontade? Ou então que sentido há na nossa existência se não for viver para a Sua glória? Nossa certeza no amanhã está somente na plenitude e soberania de Deus. A segurança nas riquezas deste mundo é fraca, pois elas também passam. Então devemos andar seguros somente em Deus, que é a nossa jornada e o nosso destino. E o Seu olhar permanece sem o mesmo sobre mim. O que tenho eu além de Ti? E que certeza no amanhã? E que motivo há pra sorrir? Se não for você, o que tenho eu além de Ti? E que segurança em meu ser? E que motiva pra existir? Se não for você, o que tenho eu, Deus meu? Deleitem-se na verdade harmonizada nessa canção. Nosso programa está chegando ao fim, mas nos vemos no próximo Pinheiros TV. Deus abençoe. Tchau! Bom, gente, agora realmente nosso programa está chegando ao fim. E eu quero agradecer demais a companhia de vocês. É isso aí. Foi muito bom ter a presença de vocês conosco. Não esqueçam de ativar os sininhos, de dar o teu like se você gostou desse vídeo e deixar seus comentários que a gente vai responder com você com todo carinho, tá bom? Deus abençoe e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!